Eu espero que tu estejas muito bem ou melhorando a cada instante. Deixe a tua marca positiva neste mundo. Viva a tua vida de tal forma que o mundo e as pessoas mais próximas de ti se lembrem do teu nome pelo teu exemplo. É muito importante que tu saibas que a tua vida foi um presente de Deus para ti. Mas o que tu tens feito e o que tu vai se tornar neste mundo com o que tu tens feito é um presente teu para Deus. Então pare e pense sobre o que tu tens feito e veja que com estas ações tu vai deixar uma marca. Será que com o que tu tens feito tu vai deixar uma marca positiva? E o que tu vai te tornar com o que tu tens feito? Fazer o que é correto? Ter ações justas? É claro que é um ato nobre e de coragem. Mas na verdade Deus quer de ti muito mais do que coragem e nobreza. Deus quer de ti um ato de bondade e a bondade que Deus deseja de ti nasce na tua mente, no teu coração. Então é o que tu vai deixar fluir da tua mente e do teu coração a cada dia que vai mostrar se a marca que tu decidiu deixar no mundo é positiva ou negativa. Portanto, pare de se distrair com coisas que não tem nada a ver com a bondade que Deus deseja de ti. E seja aquela pessoa tão positiva e tão cheia de Deus que quando os teus pés tocarem o chão pela manhã os negativos esbravegem poxa, que droga ele acordou poxa, que droga ela acordou então vai lá e faça acontecer então vai lá e faça acontecer seja o protagonista da tua vida seja a protagonista da tua vida eu creio que grandes coisas estão por vir eu creio que grandes coisas vão acontecer por aqui então agora vai lá e faça grandes coisas acontecerem na tua vida e deixe a tua marca positiva nesse mundo muito bem essa foi a minha mensagem de hoje para ti então lembra-se de examinar tudo que eu te falei e retenha aí contigo somente aquilo que serve para te poder evoluir e tudo aquilo que serve para te poder agir positivamente deixando a tua marca positiva neste mundo então aqui fica um super abraço deste teu amigo Carlos Pozzobon desejando tudo de melhor na tua vida e onde quer que tu estejas e seja lá o que quer que tu estejas fazendo que o nosso Pai Celestial continue te iluminando e te abençoando a cada instante tanto a ti bem como todas aquelas pessoas que tu amas ah e fique à vontade para compartilhar essa mensagem com todas aquelas pessoas que tu sabe que precisam recebê-la a mensagem é tua faça o melhor com ela a mensagem é tua 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 a mensagem é tua